Fala rapaziada, Felipe Donati aqui da TV Viverde, pra mais um Fala Palestra, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo Cruzeiro 3 Palmeiras 1, jogo de ontem, domingo, antes de começar a falar sobre o jogo, queria agradecer a galera que participou do outro vídeo, que comentou, que deu umas dicas, que interagiu aí com a gente, show de bola, sensacional, obrigado, a gente leu ali todos os comentários, respondeu alguns, mas a ideia é que a gente responda tudo, então vamos lá, falar sobre o jogo, derrota do Palmeiras de 3x1, é uma derrota que sinceramente, não dá pra dizer, quer dizer, eu não vou dizer que eu esperava a derrota, claro que não, a gente é torcedor, a gente acredita sempre, mas vendo o que o Palmeiras tá fazendo fora de casa esse ano, eu já imaginava que seria um jogo bem difícil, pra mim é surpresa, o time começou muito bem, lembrou até o time do ano passado, em alguns momentos, marcando firme, dividindo todas as bolas, levando perigo no ataque, ali pela direita do Roger Guedes foi bem, achou bastante espaço, o Palmeiras insistiu em alguns cruzamentos, o que eu acho que foi errado, porque cruzar a bola pro William não é muito inteligente, apesar do gol ter saído numa bola aérea, com o cabeceio do William, não é sempre que ele vai conseguir ganhar da defesa, pela estatura dele. Mas o Palmeiras começou bem, o jogo teve um pênalti não marcado, um pênalti claro, no Roger Guedes, foi na frente do bandeiro e foi na frente do quarto árbitro, eu não sei o que esses caras fazem, parece que esses porra estão lá pra assistir o jogo dentro de campo, porque não ajudam em nada, pelo contrário, eles atrapalham, eles se omitem de todas as jogadas, então eu não sei pra que eles servem. Se o Palmeiras tem o pênalti e faz um a zero, até por toda a pressão que o Cruzeiro tá vivendo, eu acho que o Palmeiras teria uma possibilidade muito grande de sair com a vitória, jogaria pelo contra-ataque, num ataque com o William, do Roger Guedes, é um ataque rápido, eu acho que o jogo ficaria do jeito que o Palmeiras foi acostumado a fazer no ano passado, marcava um gol logo no começo fora de casa, jogava no contra-ataque e matava o jogo. Mas não foi assim, no fim do primeiro tempo teve aquela bola esquisita do Thiago Neves, o Luan não conseguiu cortar, o Praça saiu do gol, saiu mal, falhou na jogada, cruzeiro um a zero, pouco antes de acabar o primeiro tempo, teve aquele chute do Romero, desviou no Hudson, ganhou mais velocidade ainda a bola, pegou contra pé do Praça, ele tentou voltar, não conseguiu, tomando o segundo gol. Um golpe duro ali de assimilar, logo na saída pro intervalo você já toma ali o segundo gol, quebra as pernas. O Palmeiras ainda voltou bem no jogo, voltou arrumadinho, conseguiu fazer o gol, deu a impressão de que ia pressionar, de que ia conseguir um empate, mas não se achou em campo depois do gol, não soube o que fazer com a bola, o Cuca tentou mudar o time, mas não rolou. E aí o Palmeiras tomou o terceiro gol no fim do jogo. Pra esse jogo aí contra o Cruzeiro faltou um cara igual o Borja, não jogando igual o Borja, mas com as características do Borja, um cara forte, que briga pela bola, que é bom no jogo aéreo, faltou isso, também faltou alguém no meio campo, faltou jogadores nas laterais, então o que a gente pode tirar de conclusão é o que o Cuca falou logo que ele voltou pro Palmeiras, que em relação ao time do ano passado, o Palmeiras enfraqueceu, e é verdade, nós não temos jogadores pra render nas laterais, não temos nenhum meia que renda como o Guerra rende, não temos um centroavante, às vezes o pessoal fala que o Zé Roberto já deu, não sei o que, eu também acho que o Zé Roberto não é a salvação dos problemas, mas entre Rafael Veiga e Oran, que sempre entram e não fazem nada, eu prefiro continuar dando oportunidade pro Zé Roberto no meio. Outra opção, colocar o Dudu no meio e colocar o Keno pra jogar, mas o Dudu também não tá jogando bem e ele nunca jogou tão bem no meio campo, o Marcelo Oliveira fazia bastante isso e ele não rendia, o Dudu rende pelo lado do campo. Ali nas laterais, cara, nós temos dois excelentes laterais, que são do Palmeiras, mas estão emprestados, o Vitor Luiz pra esquerda e o João Pedro pra direita. São dois moleques da base, que são melhores que todos que estão lá, e um tá no Botafogo, o outro tá na Chapecoense. Entre as opções que a gente tem, eu não entendo porque o Michel Bastos não joga na esquerda. Aí podem falar, é, ele não gosta, mas ele tem que gostar, ou ele joga na esquerda ou ele vai ser reserva. Eu, se eu fosse jogador, eu não ia querer ficar na reserva, eu ia jogar em qualquer lugar que o treinador me colocasse. Na ausência do Michel Bastos, acho que o Egídio parece que tá recuperando o bom futebol dele, eu colocaria o Egídio. O Jean, vamos torcer pra que ele não tenha que fazer cirurgia, pra ele voltar rápido também, ele é, não é um lateral brilhante, mas é a melhor opção que a gente tem. Em relação ao Pras, eu tenho visto muitos comentários negativos em relação ao Pras, gente pedindo a saída do Pras, pedindo pro Palmeiras não renovar, pedindo o Jailson. Eu acho que assim, futebol é o momento. O Pras realmente esse ano cometeu algumas falhas. O Jailson, a gente não sabe como vai entrar, mas pensando no ano passado, o Jailson foi muito seguro, foi muito bom. Então, talvez fosse justo colocar o Jailson agora. Se a comissão técnica do Palmeiras avaliar e achar que o Jailson tá jogando bem nos treinos e merece a vaga, não vejo por que não. Mas o que me incomoda muito é a falta de respeito em relação ao Pras. O Pras, ele veio quando o Palmeiras tava pra cá e pra segunda divisão, caiu. Ele jogou a segunda divisão no Palmeiras, numa época que nenhum jogador queria ver o Palmeiras. Não sei se vocês vão lembrar, mas ninguém queria ver o Palmeiras. O Pras veio, jogou a Série B, foi campeão, voltou pra Série A. O Palmeiras só não caiu de novo pela terceira vez, porque o Pras voltou, porque se dependesse de Bruno Ideola, a gente teria caído. Então, o Pras voltou, ajudou a manter o Palmeiras na primeira divisão e foi um dos protagonistas aí, um dos principais jogadores, junto com o Zé Roberto, que hoje muitos criticam, a levantar o Palmeiras, a trazer o Palmeiras de volta ao cenário nacional como protagonista. Então, a gente deve muito a esses dois jogadores. E eles podem não estar numa grande fase. Vocês podem querer que o Zé pegue um banco, que o Jailson entre de titular. Isso é momento, isso é aceitável. O banco, às vezes, faz bem pro jogador. Mas a gente não pode ser ingrato. A gente não pode faltar com respeito com dois jogadores que foram importantes na reestruturação do Palmeiras. São dois caras que honraram a camisa desde que chegaram ao clube. Então, eu acho que é ingratidão da nossa parte criticar e pedir os dois fora do Palmeiras. Fora do time titular? Beleza, futebol é momento. Fora do time, achar que os caras não prestam, criticar, pras frangueiro, fora do Palmeiras, isso é ridículo, isso é coisa de São Paulino, isso é coisa de modinha. E a torcida do Palmeiras tá muito, muito, muito modinha nas redes sociais. Tá muito mal acostumada, acha que porque contratou os jogadores que contratou o time tem a obrigação de ganhar tudo e não tem. Futebol é dentro de campo. O Corinthians com um time pior, tá jogando melhor. O Santos com um time pior, tá jogando melhor. Porque o futebol, até o Grêmio que tem um time pior, tá jogando melhor. Futebol é dentro de campo. O Palmeiras perdeu o Cuca, começou a temporada com o Eduardo Batista, agora o Cuca voltou. O Palmeiras tá tentando achar o time, tá tentando achar a forma de jogar. Perdeu o Jean, perdeu o Moisés, perdeu o Felipe Melo, perdeu o Guerra, perdeu muitos jogadores. Então eu acho que não é porque perdeu que nada serve, também não é porque ganha que é o melhor time do mundo. A gente tem que ter, a gente tem que saber analisar as coisas e pensar com clareza antes de sair falando abobrinha pela internet. Em relação aos campeonatos que a gente vai disputar, o brasileiro, se você parar pra pensar 13 pontos de distância pro Corinthians, pensando que tem o duelo de quarta-feira no Allianz e depois o duelo na Arena do Corinthians, dá pra tirar. É uma diferença que dá pra tirar. O Corinthians sai pra jogar contra Atlético, sai pra jogar contra Fluminense. Então, 13 pontos daria pra tirar. O problema é que o Palmeiras joga a Copa do Brasil e joga Libertadores. Provavelmente vai botar time reserva em alguns jogos do brasileiro e a gente sabe que um time reserva que nunca jogou junto, por mais que tenha bons jogadores, pode não render. Por exemplo, você vai jogar contra o Grêmio fora de casa com time todo reserva. Dá pra esperar a vitória? Não dá. Pode ser que ganhe, tem condições de ganhar. Mas você não crava que vai ganhar. Pelo contrário, o Corinthians e o Flamengo vão se dedicar somente ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem a Sul-Americana, que não deve dar tanta importância. O Flamengo tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é espaçada. A Sul-Americana também acho que eles não vão dar tanta importância. Já praticamente classificado aí pra semifinal da Copa do Brasil. Então eles saem na frente por disputarem menos competições. Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio estão enrolados aí em Copa do Brasil e Libertadores também. Por isso acho que fica difícil. Mas vamos ver o que acontece. Na Copa do Brasil o resultado ruim fora de casa, brilhante pela recuperação, mas ruim fora de casa. O Palmeiras vai ter que jogar muito e vai ter que jogar muito melhor do que jogou contra o Cruzeiro pra voltar com a vaga. Difícil. Agora, na Libertadores tomou aquele gol. Minha felicidade ali no desvio, mas tem plenas condições de reverter o placar aqui no Allianz Parque. O que a gente espera é que pra esses jogos o Palmeiras demonstre uma evolução dentro de campo, uma evolução como um time, com as voltas de Guerra, Felipe Melo, talvez até o Moisés aí pra Libertadores. Pode ser que o Palmeiras ache ali a formação ideal pro seu meio campo e renda o que a gente espera, porque tá muito longe do ideal ainda, apesar de estar vivo em todas as competições que tá disputando. Então, galera, ficando por aqui no vídeo de hoje. Deixem aí os comentários de vocês, o que vocês estão achando do quadro, o que vocês estão achando do time. Vamos trocar uma ideia aí como sempre. E se inscrevam aí no canal, ativem o sininho e também sigam a gente aí nas redes sociais, no Facebook barra TV Alviverde. E tamo junto. É quarta-feira, só pra não perder o costume, vou deixar um placar aqui, acho que é 2x0 pra gente, com gols de Guerra, fazendo um gol pro filho dele. Guerra e Dudu, 2x0 Palmeiras. Deixa aí também os comentários de vocês com o placar e tamo junto. Valeu, abraço e até a próxima.